O time do Ituano começou avassalador Estão deixando o galo de tu sonhar Duas vitórias consecutivas do time do Alberto Valentim Que que é isso hein? Em uma dessas lives que eu participei inclusive eu falei Gente, esse Ituano vai espernear Por que? Começou a fazer algumas contratações de atletas mais experientes É o caso do Lazzarone por exemplo, o próprio Marcinho E o time vem fazendo algumas contratações cirúrgicas Ah, mas vai subir com tudo? Não, mas pode ser o suficiente para dar aquela esperneada E pelo menos ver a claridade do fundo do poço E quem sabe aquela empolgação fazer até com que o time saia dessa situação Temos ainda aí quantas rodadas Para o time do Ituano Temos ainda 17 rodadas Então chances, pontos disponíveis, vamos dizer assim Tem E agora o Ituano acaba de conseguir aí duas vitórias consecutivas Contra o forte operário dentro do GK Na verdade o Ituano já vinha ensalhando sim Uma melhoria logo no jogo contra o América Que empatou de 0x0 dentro do Novelli Junior E também contra o time do Villanova Apesar de ter sido um jogo bem ruim esse jogo Mas a verdade é que Nas últimas duas partidas Foram três pontos conquistados E já não é mais o vice-lanterna da Série B Por outro lado O adversário operário se complica Se complica jogando dentro de casa Nós sabemos aí a importância Das partidas dentro de casa O operário acaba sendo derrotado Para o até então fraco Ituano Para ser sincero Eu estava até preparando aqui um material Com uma fala do presidente Do grupo gestor Do operário Quando ele vai apresentar ali o Gabriel Bosquilha Ele fala que A meta do clube era que Nas próximas cinco partidas Viesse ali 13 pontos Ou seja Quatro vitórias e um empate De cara Já acabou sendo aí Derrotado Para o time do Ituano Então projeto por água abaixo Eu estava preparando esse material De fato né Contando com o favoritismo Do operário Dentro do GK Tudo por água abaixo Inclusive o meu material Mas não tenho problemas com isso Estou aqui gravando Para a torcida do Galo de Itu E falando um pouco também Para a torcida do operário Essa situação do time Então se complica mesmo Vamos dar uma olhada aqui Como né Que está aí os times Justamente as últimas rodadas Se nós olharmos o time do operário Vem aí né Ao contrário do Ituano Com duas derrotas Perdeu para o Havaí Lá na ressacada E perde agora Dentro de casa né Para o time do Ituano E o recorte não é bom Se nós pegarmos aqui As últimas cinco partidas Do time do operário São três derrotas Uma vitória E um empate Já o Ituano Vem aí de duas vitórias Para um time que está Na zona do rebaixamento Brigando Nossa São pontuações Muito importantes E se pegarmos aqui Aos últimos cinco jogos Da equipe Apenas Uma derrota Olha Olha Esse Ituano Vai ainda Dar trabalho A galera que estava contando Já com o rebaixamento dele Inclusive O que vos fala aqui né Eu gosto sempre de jogar Quando eu erro Ou Quando a minha análise Pode ser que dê errada Vamos dizer assim Eu não tenho problema em dizer Então o Ituano Vem né Fazendo aí Uma tentativa De recuperação O jogo em si Tá pessoal Nós vamos falar aqui Nós vamos mostrar os gols O jogo em si Foi um jogo De certa forma interessante Uma noite muito boa Do goleiro do Ituano Jefferson Paulino Experiente goleiro Fez ali Boas defesas E por outro lado Já o goleiro do Operário Na minha opinião Fez uma partida Abaixo Do esperado Tá então É E acabou que O Ituano Conseguiu fazer o resultado Em 22 minutos de jogo Logo ali Aos 17 minutos O Mikeias Após passe do Vinícius Paiva Acabou marcando O gol Que já já Nós vamos ver aqui juntos E depois Aos 22 minutos Após Uma bola Que o Mikeias Cruza E aí o Marcinho Tenta dar uma bicicleta Acaba virando uma Assistência do Marcinho O Bruno Xavier Gira E de canhota Bate Lá no canto Do goleiro Rafael Santos Do Operário Sem chances Porém Na minha opinião Ambos os lances Eram de certa forma Defensivos Principalmente o primeiro lanço Achei ele muito atrapalhado Até na forma de se posicionar Não fechou o gol Não foi de fato Uma boa noite Para o Rafael Santos E aí aos 35 minutos Após O Tales Olex Jogar a bola Para o Felipe Augusto Ele vai e marca Para o time do Operário E como que fica A situação Desses dois times Na competição Até porque Eu falei aqui Para vocês Que o Ituano Já não é mais O vice-lanterna Claro que tem que Dar uma secadinha Nos demais resultados Mas vamos ver juntos A classificação E falarmos sobre ela Principalmente Desses dois times Que fizeram Esses jogos Dessa noite De quinta-feira Então o Operário Que está ali No grupo No pelotão de cima Na parte 1 Da tabela Lutando ainda Pelo G4 Da competição Tem uma rodada a menos Se vencesse Chegaria a 32 pontos Colaria no G4 E aí claro Que teria que secar Os outros resultados Mas já colaria no G4 E ainda tem uma rodada a menos Então Com a rodada a menos Teria pontuação De entrar dentro do G4 Então foi uma partida Muito importante Para se perder Então não poderia ter perdido De jeito nenhum De jeito nenhum O time do Operário Acabou ficando ali Então estacionado Com 29 pontos Pode perder aí Um monte de posição Pode perder posição Para o Goiás Pode perder posição Para o Havaí Pode perder posição Para a Ponte Preta Então ele pode perder Aí três posições Pode ir lá Para a décima primeira Colocação Tá? Então Atenção aí Torcedor do Fantasma Já o Ituano Galera Olha o Ituano O Ituano Passa a ser O primeiro time Da zona Do rebaixamento Isso significa Tanto Para o time Do Ituano Que por exemplo Se Se manter De certa forma Assim Ele tem possibilidade Pela primeira vez De sair do Z4 Na próxima rodada Então Foi sim Uma vitória Grande Vitória gigante Parabéns Para o Mikeias E parabéns Para o Bruno Xavier Os dois Que fizeram os gols E parabéns Para o time do Ituano Como um todo Que soube sofrer Nos momentos Que foram necessários O time Sofreu E deu certo Então Essa vitória Representou isso Para o time do Ituano O time Que tem apenas Cinco vitórias Nessa série B Quatro empates Doze derrotas É o time Que mais tomou O gol Nessa B Zona Então Surpreende Esse ajuste Que vem acontecendo No Ituano Nos últimos jogos Ao contrário Do Operário Que é A melhor zaga Vamos até conferir Se continua sendo Mas O time do Ituano Por exemplo Nas últimas Cinco partidas Nas últimas Cinco partidas Ele tomou Um Dois gols Três gols Então Cinco partidas Ele tomou Três gols Apenas Já Antes Ele é o time Que mais tomou Gol Na competição Então Sinal que a zaga Começa a ser ajustada Tem o capitão Claudinho Na zaga Então O time Vem dando Respostas Já o Operário Que é O pior ataque Da competição E a melhor defesa Ele consegue estar Em todos os extremos Então O time Tomou apenas Treze gols É aí A melhor defesa Da competição E marcou Quatorze gols Então O Operário Tem esse mérito De ser a melhor Defesa Até aqui Tem que aprumar Chegou Reforços Chegou O Mingolt Chegou O Gabriel Bosquilha E então Apesar da torcida Estar pegando No pé Que ele tem Série de lesões E tal Mas são reforços Que podem sim Ajudar o time Do Operário Nesse momento O time Que na minha opinião É um dos times Sensação Ali ao lado Do Novo Horizontino Por ser o time Que veio da Série C Está ali Na parte de cima Da tabela Chegou a postular Dentro do G4 Oito vitórias Cinco empates E sete derrotas Apenas Então É um time aí Que na minha opinião É sim Um dos destaques Apesar de estar Passando por um mau momento Então tem só Que ficar ligado Com esse momento Que o time Vem passando Vamos ver então Os gols Dessa partida Eu sempre mostro Aqui os gols Para vocês Que eu acho Que é o ápice do futebol E nós precisamos ver Eu utilizo Tá pessoal O Instagram Da Série B Oficial Para estar mostrando Os gols Para vocês É sempre dando crédito O pessoal Que faz esse trabalho Aí E o Instagram Da Série B É muito bem feito Então De antemão Já peço para vocês Já deixarem aí A sua curtida No nosso vídeo Inscrever no canal E também pessoal Não deixar de ativar O sininho Porque a gente posta Vídeos aqui Diariamente Acaba que eu posto Vídeos aqui Que muitas das vezes A grande mídia Não repercute Então ajuda aí O nosso trabalho A chegar a mais pessoas Compartilhando O nosso vídeo Nos grupos Do seu time Do coração Beleza? Então vamos ver aqui Os gols Dessa partida Entre Operário E Ituano O time do Ituano Começou Avassalador É isso mesmo Avassalador Com gol Do Mikeias Olha lá Ele pega e bate Aí onde eu falei Para vocês Que o Rafael Santos Se tivesse um pouco Mais de carinho Ali no posicionamento Ele poderia sim Estar melhor posicionado Para tentar Fazer a defesa Olha lá Jaci Maranhão Voou ali É o Jaci Parece que é E aí depois O Mikeias Cruza Bate na zaga Do Operário O Marcinho Vai dar uma bicicleta Ali Se atrapalha Sobra para o Bruno Xavier Que gira E bate E joga lá no canto O Rafael Santos Né Jesus ama você Ele falou Jesus ama você E aí mandou Um abraço Para o filho Para a galera Mas foi Olha aí O Jaci Foi infeliz A bola passou Bem debaixo Da perna dele E agora O time do Operário Chega ao gol Com o Felipe Augusto Pós cruzamento E o Felipe Augusto Escora Bate no cantinho Ali Do Jefferson Paulino Que estava pegando Muita bola Até gerou Um clima Né pessoal Um clima de reação Porque o gol do Operário Aconteceu ali Aos trinta e poucos minutos Do primeiro tempo Dentro de casa Inflama a torcida Então leva Aquele clima ali De falar assim Vai dar certo Vamos para cima Que as coisas Vão acontecer O time do Operário Até tenta Dar uma ameaçada No time do Ituano Em vão Que aí o Ituano Soube sofrer O Jefferson Paulino Soube defender também E deu tudo certo O Ituano então Sai Sai vitorioso Sai campeão Sai vitorioso De ponta grossa E chega aos 19 pontos E atualmente É o primeiro time Na zona do rebaixamento E eu Eu me chamo Fernando Bastos E aqui eu falo Sobre os times Da série B Do futebol brasileiro Não deixe De acompanhar O nosso trabalho Um abraço E até o próximo vídeo E aí Obrigado.